Olá, bautistas! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é postura. Como que o nosso corpo deve se comportar enquanto a gente toca. E a postura é super importante porque ela impacta no nosso som. Então, ter uma boa postura não é só ficar bonito na hora de tocar, não. É também ter uma qualidade no seu som. Então, se você tem uma má postura, além de impactar no seu som, também pode te trazer dor. A gente não quer isso. A gente quer que o nosso som seja bonito, seja agradável. E que a gente também não sinta dor, que seja algo confortável também. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como o nosso corpo deve se comportar enquanto a gente toca. Então, bora lá. Mas antes de eu seguir com o conteúdo, eu vou me apresentar. Eu sou a Eliane Maria, sou professora doutora aqui da Academia de Flota. Se você é novo e está chegando agora aqui no canal, peço para que você se inscreva no canal e também ative o sininho. Temos vídeos aqui toda sexta-feira. Então, ative o sininho para não perder as notificações dos vídeos. E também já deixa um like para a gente seguir com o conteúdo. Bom, a postura, ela faz parte da primeira etapa da tríade da alta performance. E o que é essa tríade da alta performance? São três etapas que um flautista precisa dominar para ele ser um flautista de alta performance. E quais são essas três etapas? A primeira etapa é o baú de ferramentas. É nessa etapa que a postura está inserida. A segunda etapa é a identidade do flautista. Aqui entra toda a parte de musicalidade. Então, de nada adianta um flautista ter as técnicas boas, mas não sabe se expressar através da música. E a terceira etapa é o simulado de audição. Aqui o flautista vai dominar o palco. Então, de nada adianta você ter uma técnica boa, ter uma boa musicalidade. Só que chegar no palco, o nervosismo fala mais alto e acaba atrapalhando a sua performance. Então, é importante que o flautista domine essas três etapas para ser um flautista de alta performance. E bom, hoje vamos falar sobre a postura. Eu falei no começo do vídeo que a postura é muito importante para o nosso som. Ter uma boa postura não é só sobre ficar bonito na hora de tocar. Não. Ter uma boa postura é ter um som de qualidade. Como que eu vou querer, por exemplo, ter um som bonito se quando eu toco, ó. Eu toco desse jeito, de cabeça para baixo. Dessa forma aqui, ó. Desse jeito. É claro que eu não vou ter um som bonito desse jeito, porque aqui tá atrapalhando a passagem do ar. Mas calma, que vamos resolver isso agora. Então, hoje eu vou te mostrar como que o nosso corpo deve se comportar enquanto a gente toca. Então, bora lá. Quando a gente estiver tocando e estivermos de pé, a gente nunca vai tocar assim. Com o corpo todo para frente. Porque quando você for pegar a flauta e posicionar, vai ter uma torção aqui na parte da sua cintura. Então, você não toca com o corpo todo voltado para frente. Vai ser desse jeito, olha. Então, vamos lá. A perna esquerda vai dar um passinho para frente. E a perna direita é um passinho para trás. Com isso, ó. Meu corpo estava assim. Ele foi para diagonal. Então, o nosso corpo precisa estar desse jeito quando a gente for tocar. Para não ter essa torção aqui na cintura. Então, quando você for posicionar a flauta, a sua cabeça vai ficar para frente. E o seu corpo aqui na diagonal. Desse jeito. Se eu deixar meu corpo todo para frente, quando for tocar, vai ter esse movimento aqui. Vai ter essa torção. E não vai ser confortável tocar dessa forma. Então, lembre sempre. Perna esquerda, um passo para frente. Perna direita, um passo para trás. Corpo na diagonal. Cabeça para frente. E quando você posicionar, não vai ter essa torção. E vai ser confortável para tocar. Agora, vamos para os braços. Como que os nossos braços devem ficar. Evite deixar ele muito próximo do seu corpo. Porque isso não vai tirar a sua agilidade para tocar. E vai ser super desconfortável. E também evite fazer assim. Deixar muito aberto. Não. Isso vai só cansar. Então, quando você for tocar, braços relaxados. Não é nem muito levantado. Nem grudado no corpo. Então, nada de extremos. Nem muito colado, nem muito levantado. Tá bom? E agora, um outro ponto. A cabeça. Eu até comentei, mas vou falar aqui de novo. Nada de tocar uma cabeça assim. Não é assim. Então, quando você for tocar, é para frente. Cabeça erguida. Para frente. Nada de cabeça baixa. Cabeça levantada. Para frente. E toca. Porque se você faz isso. Eu comentei, mas vou falar de novo. Se você faz isso. Vai atrapalhar a passagem do ar. E a gente não quer isso. Essa passagem tem que estar liberada para o ar passar. Para o ação ficar bonito. Então, quando você te dá uma partitura. Uma estante. Procure deixar ali. Numa altura boa. Para que você não precise fazer isso. Para ler. Para não atrapalhar aqui a passagem. Beleza? E agora, um outro ponto. É a coluna. Nada de tocar desse jeito aqui. Não, 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 não. Imagina que tem um fio puxando você para cima. E é essa a postura que você precisa ter. Nada de costas curvadas. Imagina que tem um fio que te puxa para cima. E olha. Fica até bonito. Imagina você tocar desse jeito. Olha a diferença. Fica mais bonito. E o seu som também. Então, nada de tocar com as costas curvadas. Imagina sempre que tem um fiozinho ali puxando você para cima. E com isso, a sua coluna ficou retinha. E tudo isso que eu disse vai funcionar também para quando você estiver tocando sentado. Vamos manter a nossa cabeça para frente, coluna reta, os braços. A única diferença é que a gente não vai estar de pé, vai estar sentado. E como que deve ser? Quando você estiver sentado, mantenha os dois pés lado a lado. Nada de... É que tem algumas cadeiras que tem uma parte que dá para você colocar o pé quando você senta. Não. Os dois pés no chão. E nada de encostar suas costas na cadeira. De preferência, sente mais na ponta da cadeira. Então, você deve sentar na cadeira como se você estivesse preparado para levantar. Então, senta ali mais na ponta, os pés firmes no chão, como se você fosse levantar. Só que você não vai levantar. Você só vai manter a postura. Mas pensar dessa forma ajuda muito. E esses foram os pontos que eu queria trazer aqui para vocês sobre a postura. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes de finalizar o vídeo, eu queria dizer para vocês que se vocês têm curiosidade para conhecer um pouco mais sobre a Academia de Flauta, sobre os nossos cursos, ou até deseja se tornar uma academista, os links dos nossos cursos estão aqui na descrição do vídeo. Então, clique no link para saber mais. E também nos siga lá no Instagram, arroba Academia de Flauta, para você ficar por dentro dos conteúdos que rolam também por lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu me despeço de vocês aqui. Tchau, tchau, flautistas. Nos vemos num próximo vídeo. E não se esqueçam, flautistas. Bora flautear. Porque flautear é viver. Tchau, 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 tchau.